Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Não, véi. Relaxa a mortela aqui, ele vai voltar para pegar a bomba, nem sabe que eu estou aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Eu tenho duas flashes para aqui, você pode ajudar. Vai, Rafa. Você está bem? Você está bem, Rafa? Está bem, Rafa? Está aqui um bala. Sikes. 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 Already pushing up. He does spot the one towards heaven. He's not gonna check towards the barrels. Which there's already one player and that's Jason just playing already on there. He's clearing water already. Jason peeks out and he does get killed. Bomb will be going down. And it's now down to a 1v2 situation up watching through heaven. He does tag him down to 57 HP. Shikes is able to take down Yaiko and now he does take out Rafa and winning a 1v4. I love this position. Let's go beat together. 1v4. 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 So toxic dude. Yeah I know. I'm an idiot. One more kill and I got an ace. One more kill and I got an ace. Got you bro. Another one. Let's get that ace shall we. And a 6 kill. That's 6 kills in a round. That's what I'm saying. Doing what he can. He's behind the default plant spot. Doesn't see the advance though. Nodius from up top. With the M4A4 leaving Otto. And a 1v3. Finally got Nodius remain. He's got the molly to try and cut the numbers out. But can he surely be ready for this. So fast is he. Nodius now up top. Gone down to hell. Rotating. Plenty of time for Otto. Yeah this is clutch mode now for Otto. Looking to complete the clutch here. Oh he's read this so well. He's read this so well. Otto nails it. The team. Oh my God. I'm coming. I'm coming. Oh my God. oi oi ficando e and and they're gonna be going for it and they feel like that's right about now so only a couple of smokes obviously trying to set up a bit of a wall towards that connector as they try to rush in shush will take down slowly immediately another headshot coming in here from the danish player and they take down roi in return but shush Shush is hiding back here. This is long range and he's having to take that fight. Did he get any more? His teammates are being crushed right now. Flashbang and there's another headshot. Oh, he follows up with the fourth one as well. Beautiful stuff coming out. Clean round so far for Shush. Sorry, he's got to be wondering, how did it go this wrong? He's looking for the clean all headshot ace at the moment. And he runs into it. Beautiful stuff from Shush. Let's see, there's the first. A retake needed. And it is only Rallam versus the pair. He's out in the open and there's the first. And should be able to close this when our Farlick drops. And it's selling power. Highlights? It will be highlights. I hit him two times. He's 1 HP with the open. I hit him two times. He's 1 HP with the open. I.V. coming? One more. I.V. 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 Nice. I.V. I.V. One is 1 HP. One to two minutes. One to two minutes. One, two. Two CT. One. One, two CT. One. 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 One at 3. One. One. você tem lá é treino confiança e bala só que aí ó aí ó um round importante desse já começa 4x1 mano aí é tática mesmo mano aí tomando o que pariu velho porra quanto deu 1 minuto e 15 o round acabou brother salve galinha honesta tu acha que ainda vai rolar o major aqui no Brasil eu apostei postei toda a grana que eu tinha no site de aposta no MBR velho nossa mano não não Gal manda um salve para o meu amigo dedico ó eu achei que os caras iam entrar com sangue no sódio cê viu o que que é o que eu não vi mano você pede para o pessoal do seu chat aí mandar o eles fizeram um pré-show tá ligado Gão gostaria apenas de saber se hoje ia rolar um pouco de mais tarde vai acho que vai eu ganhei dos caras e fiz o time deles acabarem então eu nem tô muito preocupado Tomás falou dessa forma sério falou dessa forma com o taco do lado velho daí o taco esculachou ele velho tá que falou mano só conversa com quem tem major nem vou falar não tá ligado alastrou alastrou mano nossa mano e não tem como alguém que torce para o time que gosta do time que você acompanha o time não tá ali falando assim velho posso falar para vocês uma reunião de diretoria numa reunião só ele fala assim mano já que eu não sou do time eu não sou da diretoria e eu não tenho nada a ver Será que não tem alguém olhando ali falando mano vocês são burro para como que essa decisão pode ter sido aceitar aceita tá ligado é uma decisão historicamente burra velho e alguém tem que falar isso saca que seja eu mano que seja eu tá ligado se os jogadores que foi a decisão dos jogadores eles que me desculpem tá ligado mas assim alguém sair de uma reunião e falar que valeu a pena valeria a pena neste momento do time jogar esse campeonato mano você é muito burro e se você tá lá e não falou para os caras assim que tomou essa decisão falar assim mano eu até vou jogar mas que decisão burra para a manhã você não gosta de ver a gente tem mais né Ah ele apareceu na minha mira tem tempo tem bem bem várias várias mano não sei onde eu tô lá no cantinho mano eu tô nem a pular tô vendo tava meia com ele no e aí eu tô meia com ele no e aí eu tô meia com ele no e aí eu tô meia com ele dentro do e aí Mais varanda, mais varanda. O que é isso, papai? Ô, papai, que limpa para a universidade. O UFC vai ter que acontecer, o esporte normal vai ter que acontecer, se vai ser a Rússia, se vai ser a China, não sei. Mas, velho, não vai segurar muito tempo. Hoje, se algum país se lançar e falar assim, velho, aqui vale tudo, e vocês podem trazer todos os esportes para cá, porque vai rolar de qualquer jeito, o país seria, mano, uma potência, pelo menos dos esportes, né? Aí, olha eu morrendo aqui. Aí, pode ser o Acre, velho. Porque, velho, se a gente parar para pensar, as coisas demoram o quê? 50 anos para chegar no Acre, velho? Se você levar para o Acre agora todos os eventos, a galera vai começar a ficar doente daqui a 50 anos. Quando já vai ter a cura. O Fê podia... A ideia é que ele pegasse um pouquinho mais. Não sei se teve a flecha para ele aparecer lá de fora também, enquanto lá vem a rapaziada rapidamente direcionou, mas os disparos maravilhosos do Fallen. Segura os três que vinham pela portinha. E agora sim, uma defesa um pouco mais sólida. Boa, Fallenzão. O 4K do Fallenzão. Spray bom. E agora, conecta mais um. Aí, vocês estão arrastando, velho. Porra. Aí, vocês estão... O cara está vindo de helicóptero aqui, Cogu. O cara está de alto, velho. Mas não bate o TR, velho. Olha o puni baita, não deu? Perdeu meu Raldão. Opa. Calma. Então está feitizoado. Já faz tanto tempo que eu trampo tanto, sem mudar de plano. Estou em outro plano, com plano de marca. Isso não diz nada, deixou minha marca. Sendo mais estranho ou mais insano. Instantâneo verso, perco quando ganho. Isso não é certo. Tento ser esperto, com calma espero. Mas eu não suporto e me desespero. Mano, me enterro quando penso muito. É um inferno, mas eu aturo. E eu confesso...